E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta e, ó, no corredor da entrada aqui do evento da Galápagos, do Spoiler Fest, é por isso que nós viemos pra São Paulo, né, pra isso, pro é o contrário, pra vir no Spoiler Fest. E ali dentro, vou botar só um takezinho do que tem, que tá rolando música, então se eu deixar isso direto no YouTube vai dar strike, mas enfim, chegando pra mais um Galápagos Spoiler Fest, é, expectativa grande dos jogos que vão vir, já cheguei a comentar isso antes, eu sou muito fã do Metal Hit Paddle, foda-se lá, né, e eu espero muito que seja esse um dos jogos que a Galápagos vai anunciar, que se não anunciar eu vou comprar na gringa, mas enfim, já estamos aqui nos preparando, daqui a pouco vai começar, vamos ver o que a Galápagos vai trazer, só vamos. Então, eu decidi falar de casa sobre os jogos, né, não falar naquela correria lá do evento, com todo mundo, pô, eu tava muito cheio, eu queria ter a oportunidade de jogar os jogos e conhecia, não queria fazer nada na correria, então eu decidi de casa comentar sobre os lançamentos e sobre os jogos que eu joguei nesse evento da Galápagos. Mas lembrando, se você não viu por aqui, se inscreve no canal e já dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Galápagos pelo convite e falar que foi muito bacana o evento, o espaço era maneiríssimo, era não, é maneiríssimo, que é o Centro de Convenções Rebouças, e que nesse ano teve um formato que me pegou, esse lance de ser ao vivo as apresentações, porque a Galápagos antigamente gravava num ambiente controlado e botava o vídeo no ar anunciando os jogos. Dessa vez teve os hosts, os apresentadores, beleza? E isso pra mim deu uma humanidade bem bacana pro evento, uma dinâmica bem legal pra esse tipo de evento, pra anunciar os jogos. Então parabéns aí Galápagos, a organização que colocou os hosts pra fazer a apresentação e trocar ideia, não ser duro, né? Ser mais orgânico a comunicação dos apresentadores com quem estavam no evento, né? Pela reação das pessoas que estavam no evento. O espaço pra jogar tava bacana, bem refrigerado. A única coisa que, não é que eu não gostei, mas que eu passei um perrengue no início, eu queria água, e o barzinho que vende água tava na área fechada que só ia ser liberado depois dos anúncios. Mas tudo bem, eu arrumei uma água, bebi água, fiquei tranquilo, tudo resolvido, e tomara que ano que vem seja no mesmo lugar e com essa pegada de apresentadores. Agora vamos começar a falar dos jogos anunciados. A Galápagos já começou com uma pedrada em todo mundo e anunciou o Cyberpunk, que, cara, pra mim, não é que foi inesperado, porque é da Comini, a gente já sabia que ia chegar numa hora, mas eu fiquei bem feliz com isso, porque eu gosto do tema. O jogo, infelizmente, quando ele foi lançado, jogo digital, ele veio com sérios problemas, ele levou aí alguns meses, foi quase um ano pra conseguir acertar tudo, teve até uma piada interna da galera ali quando o jogo foi anunciado, né? Pô, será que esse board game também vai levar um ano, dois anos pra ficar bom? Vai vir cheio de bug e vão ficar consertando durante o tempo. Vamos torcer pra não ser. Eu não joguei, eu não fiquei próximo de ele jogando. Ele é de Eric Lang. Eu tenho um certo medo dele ir pelo mesmo caminho que foi o Godfather, o poderoso chefão, que é uma propriedade intelectual maneiríssima, e o jogo de board game não foi tão maneiro assim. É legalzinho, mas não foi tão maneiro assim. Então eu quero muito ficar ligado nesse cyberpunk pra que pegou essa propriedade intelectual bacana e que ele seja um jogo muito bom. Bem legal de jogar, não vá pra um caminho meio tipo, tanto faz com a propriedade intelectual que foi usada aqui. É um jogo meio que genérico. Mas tô torcido pra isso. Se você jogou cyberpunk, bota nos comentários aí o que você achou dele. Vamos trocar essa ideia. O próximo jogo a ser anunciado foi o Great Astronom Trail Nova Zelândia. Eu já sabia que ia lançar, eu já tava ciente desse. Esse eu já tinha certeza que ia lançar, que a gente já tinha conversado. A Galápagos já tinha enviado ele pra gente poder lançar logo na primeira semana depois. Só que só chegou terça-feira agora, que passou. Então vamos lá. O terceiro jogo de uma trilogia, bastante conceituada, o primeiro GWT. Ele explodiu no Brasil, ficou anos sem ter um reprint, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Porque teve problema lá na gringa, nos Estados Unidos teve um caô brabíssimo sobre a venda do jogo lá. Então ele demorou a voltar pro mercado. E quando ele voltou, veio rachando tudo. O GWT Argentina, tem review dele no canal? Aliás, tem review do primeiro também. Só que na edição antiga. Tem review do GWT Argentina no canal, que eu curti também. Então quando eu cheguei pra esse GWT Nova Zelândia, aquele hype de que é um novo produto de uma trilogia. Mas eu ficava, e aí? O que esses caras vão inventar agora? Pra falar assim, vale a pena ter o GWT Nova Zelândia na coleção, tá? Foi o primeiro jogo que eu corri. De todos os que eu vou te falar aqui, foi o jogo que eu joguei. Eu joguei ele e joguei o Milen. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês também. Mas eu joguei ele. Então todo aquele meu achismo durante a apresentação, eu já parti pra uma mesa. Dividi uma mesa pra uma rapazinha da gente boa pra cacete. Os amigos lá do pessoal do Duke BG. Cara, divertidíssima a partida. Jogou uma partida completa. Jogou metade dela, não. Jogou uma partida completa. Foi sensacional. Coloquei até os resultados nos stories do Instagram. Se você não segue o Aftermath do Instagram, segue lá. E o que me dominou? Quando o monitor explicou a mecânica de tosquear. De tirar a lã das ovelhas. Então você já vê que esse GWT tem um recurso a mais. Não é só sobre ter o melhor set collection de ovelha pra você poder entregar. Tem que ter umas ovelhas com lã boa também. Pra você fazer o deck girar. Porque você tosqueia ela. Tira as lãs das ovelhas boas de lã. Que não são as ovelhas boas de vender. Você vende a lã. Ganha o dinheiro maneiro. E acelera o jogo. Você consegue fazer um jogo mais bacana. Um jogo mais fluido. Ele fica muito travado. Às vezes nos outros GWTs. Você demora muito pra desenvolver. Por causa do dinheiro apertado. Ali o dinheiro flui mais rápido. Então o jogo fica mais dinâmico. Gostei bastante dele. A trilhazinha lá em cima. Vou fazer um review mais detalhado dele. Mais pra frente. Mas a trilha lá de cima. Lembra muito o Rails to the North. A expansão do primeiro jogo. Onde você tem que andar com o trenzinho. Botar as casinhas. Lá tem as ilhas. Você tem um barquinho. Vanando com um barquinho. E vai colocando as casinhas. Gostei bastante. Achei maneiríssimo. Depois eu pretendo fazer um vídeo. Sobre todos os GWTs. E dizer quais que eu ficaria. Eu vou ficar com os três. Porque eu gosto muito da série. Gosto muito deles. Mas nem todo mundo pode ficar. Então o que você venderia. Qual você venderia pra ficar. Ou você compraria o GWT Nova Zelândia. Não sei. Mas enfim. Me surpreendeu com os meus recursos. E fez ser uma experiência muito maneira. Jogar ele lá no evento. Os próximos anúncios. Surpreenderam geral. Ficou aquele burburinho. Aquele. Sabe como tá todo mundo falando baixinho. Não ouviu o dom do outro. Que foi. O anúncio de que a Galápagos. Vai começar a trazer a série. Tiny Epics pro Brasil. Agora. Ela é responsável. Por essa linha no Brasil. E anunciou. O Tiny Epics. Chefões. E o Vikings. Sacou? Junto com as expansões. Já vai vir tudo aí. Então todo mundo já olhou. Um pra cara do outro. Assim. Eita caraca. Tem alguém aí. Que não gostou muito disso. Mas enfim. Tá aí. A série Tiny Epics. Vindo pro Brasil. Pela Galápagos. Não tive a oportunidade de jogar eles. Mas tem Tiny Epics. Que eu sou maluco pra jogar. E nunca tive a oportunidade. Que é o Tiny Epics Max. Que traz a mecânica de escolha de ação. Eu não sei. É programação de ação. Você programa ali. E vai resolvendo simultaneamente as cartas. Então traz uma esperança. De acelerar a venda desses jogos. Dessa linha no Brasil. Que antigamente não é que demorava. Mas tipo. Lançava dois por ano. Três por ano. Né. Será que a Galápagos vai lançar mais? Vai lançar uns quatro por ano? Dois do primeiro semestre. Dois do segundo semestre. Enfim. Vamos esperar pra ver. Essa mudança. Que foi surpresa pra todo mundo. Eu não sabia. Da série Tiny Epics. Vindo pela Galápagos agora. E quando apareceu no telão. Ficou geral ali. Olhando pro outro. Só no burburinho. Enfim. Tiny Epics. Chefões. E Vikings. Já tá aí no mercado. Tá chegando no mercado. Pela Galápagos. O próximo anúncio. Foi o Wonderlands War. Me chamou a atenção? Me chamou a atenção. Gosto do tema. Gosto das mecânicas do jogo. Não esperava. Não sabia que ele vinha. E eu queria jogar ele. A minha missão era jogar. O GWT Nova Zelândia. E o Wonderlands War. Quase que não sabe. Era o meu objetivo jogar os dois. Mas não deu tempo. Porque foi 3 horas e meia. 4 horas de partida de GWT. Quem jogou completo. Não conseguiu sentar. Pra jogar o Wonderlands. Enfim. Gostei bastante do anúncio. Como eu já disse. Eu curto o tema. E curto as mecânicas do jogo. A versão que tinha lá. Era tudo de stand-up de madeirinha. De madeirinha não. De papelão. Não eram miniaturas. Será que tem miniaturas desse jogo? Ia ficar lindo. As miniaturas desse universo da Alice. Em cima da mesa. E o couro comendo. Tá? Tô na expectativa de jogar. Tô na expectativa de experimentar. Ver como ele se desenvolve. Ver como que ele é na mesa. E também pra que ele me decepcione. Hoje eu tô nessa aí. Eu não quero que ele nem me decepcione. Eu não quero nenhuma grande novidade. Dificilmente vai sair um jogo assim que vai ser altamente revolucionário. Mas eu não quero que me decepcione. E que entregue uma experiência bacana. Por mais que seja igual aos outros. Tá difícil de ver coisa muito diferente. Mas enfim. A minha expectativa é que eu não seja decepcionado. Porque eu tô muito no hype de conhecer ele. O próximo jogo anunciado foi o Harmonies. Que me chamou a atenção. Porque parece muito com o Riff. Que é um jogo abstrato que eu gosto bastante. Mas enfim. Eu não tenho muitas informações sobre ele. Só sei que é do designer do Cortex. E tinha lá pra jogar. Mas eu não consegui. Eu já falei pra vocês do GWT. Enfim. É mais um jogo aí family. Mas é um jogo mais... Vambora. Pro catálogo da Galápagos. E que é importante pra gente ter aquele nosso papo de sempre. Como é que a gente faz pra sair do nicho. Pra expandir, pra crescer mais. Então o Armouries ele vem com essa função aí. De expandir pra galera de fora. O próximo da lista é o Millennium Space Angels. Que é um dos que eu já sabia que viria do Mestre Reiner Kinesian. E um Punch Your Luck de qualidade. Eu, há muito tempo atrás, joguei o Cloud9. Depois saiu o Celestial. E o Millennium é como se fosse um 2.0 desses dois jogos. Todas as vezes você tá no balão. Aí sabe. Vai pro lado do balão e vai continuar. Aí vem o Millennium Space Angels. Que é uma nave espacial. Onde tem os gatos com poderzinhos diferenciados. Que você coloca lá dentro. E vai explorar ali o sistemazinho dos gatos. Você é um miau astronauta. Você vai pra lá, vai indo. Decide se o gatinho desce do planeta ou não. Já joguei duas partidas. Joguei no evento. Depois levei na Fiel. Porque fez um sucesso absurdo. Os componentes são bem legais. Nós iremos sortear um desse. Para os apoiadores do Aftermath. Esse mês de fevereiro. E já digo pra você. Se você não curte Push Your Luck. Nem chega perto. Porque é caótico. Eu fico meio embolado. Não é puto, nem embolado. Mas eu fico assim. Cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Perdeu o tempo dele. O cara não gosta de nada caótico. Aí vai jogar o Millennium. Ou vai ver o vídeo dele. Ele é caótico. Ele é o jogo de Push Your Luck. Então vai ser assim. Essa é a mecânica dele. E pra mim ele entrega isso com maestria. Entrega muito bem. Gostei bastante. Todas as partidas que eu joguei. Foram bem divertidas. E todo mundo que tava ali se divertiu também. Então o Millennium cumpre a função dele. Fica ligado aí que ele já tá pra ser lançado. Se você curte Push Your Luck. Tem que ter ele na coleção. Ah, e o outro que foi anunciado logo depois. Mas já pirou meu cabeção. Que é o Hit Metal Paddle. Eu falo no início do vídeo. Que se ele não fosse anunciado. Eu ia comprar na Gringa. Porque eu queria muito esse jogo. E aí chegou a hora. Já tinha passado da hora. Da Galápagos trazer ele pro Brasil. E agora ele tá aí entre nós. Está entre nós. Torcei pra ele chegar logo. Quero experimentar. Ele tem a mecânica muito parecida com o Flamie Rouge. Que é um jogo de corrida de bicicleta que eu gosto bastante. E agora eu quero saber como é que é ele. Né? Nos carros de corrida de velocidade. Então valeu Galápagos por trazer o Metal. Hit Metal Paddle. Hit Pé na Tábua. Vai ser a tradução dele. Pra gente poder jogar aí. Se divertir. E curucumir nas pistas de board game do Brasil. O outro anúncio foi o mais surpreendente pra mim. Do spoiler fãs da Galápagos. Que foi o Food Chain Magnate. Fabrício, por que que você acha que ele foi o mais surpreendente? Por que? Todo mundo que... Sempre quando manda mensagem nas caixinhas do Instagram. Ah, qual jogo você quer que venha pro Brasil e tal, não sei o que. Muita gente botava o Food Chain Magnate. E eu sempre respondia. Cara, é muito difícil, viu? Porque a Splatter não conversa com ninguém, tá? Então o Food Chain Magnate, ele é de uma editora que não tem conversa com ninguém no mundo inteiro. Ou ela produz e ela mesmo lança ou não tem troca de ideia. Então quando apareceu o Food Chain, eu já joguei 3, 4 partidas dele. Gosto bastante, tá? Entre os jogos mais pesados que eu joguei. Acho que no Brasil tem público pra ele, tá? Ele é tarja pretíssima, um jogo pesadíssimo de jogar. Não é um jogo simples, não é família, não é de nada. É um jogo pesadíssimo de jogar. Quando eu vejo ele sendo anunciado, o meu primeiro pensamento é a Galápagos quebrou a barreira de negociação com a Splatter. Não sei se foi a Asmodia Internacional que bateu de frente. Não faço ideia de como isso aconteceu. Os bastidores dessa negociação. Só que pra mim, o mais importante desse anúncio é essa quebra da barreira com a Splatter. Essa dificuldade que era de pegar jogos da Splatter e lançar em outros lugares do mundo. E lembrando que vai ser a versão básica, original, com a expansão, né? Não é aquela versão que foi financiada agora que é cheia de componentes. É a suposta edição feia de um jogo que eu acho sensacional. Ele é pesado, ele é punitivo. É um jogo que simula ao máximo o gerenciamento de comida, de bebida, de venda, de atendimento ao público. Se você não conhece, procura meu top 10 jogos mais pesados que eu falo do Food Chain Magnate lá. Vai ser um jogo que vai vir com um preço bem alto. Mas é o mais nichado de todos. É pra uma galera que tá dentro do hobby, que gosta de Tarja Preta, que é Eurogame. Vai ter que cair dentro aí, porque não é um jogo simples de se jogar. Tá? É bastante coisa pra resolver, bastante coisa pra pensar. Mas quebrar essa barreira com a Splatter, que pra mim, é o mais importante desse anúncio. O próximo anúncio é o Star Wars Bolt Hunters, que eu sei muito pouco sobre ele. Quase nada. Sei que é um jogo mais tranquilo, mais suave ali. A ficha dele aqui tá dando 30 minutinhos e de 12 a 6 jogadores. É um jogozinho que vem pra compor aí o portfólio da Galápagos. Num universo todo mundo apaixonado, que é o Star Wars, né? Então, vamos ver como ele vai ficar. Vamos esperar ele sair, pra gente poder experimentar e ver qual é. E aí vem a Galápagos e anuncia um jogo que a galera também tava esperando o maior tempão, que a gente esperava que não viesse por ela, que é o Scout. Um jogo de carta, um deckzinho, né? Um jogo de escalada, de climb, que você tem que suprir as cartas ali, aumentar os valores. E que você escolhe qual lado da carta você quer usar. O lado de cima ou o lado de baixo da carta. Você não pode misturar as cartas na mão, tem que ficar na mesma maneira. Enfim, é um jogo maneiro e de uma série de jogos bem legais. E que a Galápagos anunciou que vai trazer também, tá? Eu acho que só quem não gostou do anúncio do Scout foi aquela galera que comprou um monte de jogo dessa série lá fora. Botou pra vender e se não vendeu tudo, amigo. Por isso agora foi lá pra baixo. E daqui a pouco tá chegando eles aí no mercado pra todo mundo poder ter e jogar. Aí depois a Galápagos anunciou o World Traveler. Tá? Que é um jogo de comunicação limitada e cooperativo. Então eu achei bem interessante. Sem nada sobre ele, mas estou na expectativa. Tinha pra jogar lá, tem dedução nele também, né? Tinha ele pra jogar lá, mas não teve como eu sentar pra jogar. Mas como eu curto dedução e comunicação limitada, acho que vai ter uma coisa maneira aí. Vai ter uma coisa bacana que vai sair desse jogo. E pra gente poder terminar os anúncios do Galápagos do Spoiler Fest, vem o Earth, que é um jogo também que o pessoal tava esperando muito pra lançar aqui. Que eu também tava na vibe. Que eu vi o pessoal lá jogando, se divertindo e tal, sei o que. E que eu já ouvi umas pessoas falando que não acharam tudo isso. Mas eu também boto a culpa no quê? No hype. A galera vai com a expectativa lá em cima. E quando vê, é só um jogo bom. Não vai ser nada ali sensacional fora da curva e tal. Mas uma coisa eu posso garantir. A arte do jogo é linda. É maneiríssima. Então agora é só, resta esperar o jogo sair pra jogar e ver qual é. E depois a Galápagos vai e lança aquele monte de vídeo um atrás do outro pra mostrar o que vai ser lançado. Vai sair todos os Marvel Zombies da vida aí, com várias configurações diferentes. Então eu acho maneiro. Gostei do Marvel Zombies, básico lá. A expansão eu não joguei. Joguei no evento passado, mas não joguei com a galera ainda. E vai vir caixa nova por aí. Então quem é fã da Marvel desse tempo, tem bastante coisa aí pra vocês. E aí 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 Aí no domingo teve o Grok com vida. Pra gente conhecer os próximos lançamentos da editora e tal. Alguns a gente já sabia, outros a gente descobriu lá e também não pode falar alguns deles. Mas me chamou muito a atenção a arte do Winnie Span, que é o Winnie Span de dragão. Gostei bastante do que vi, a Carol jogou, gostou, achou legal, mas de longe olhando eu vi que tem umas pegadas meio diferentes com relação ao Winnie Span que você tá acostumado. Então quando muita gente falou assim, ah, mudou o skin do Winnie Span, eu não vi os dados lá, não vi nada disso. É uma outra pegada e acho que vai funcionar bem, que vai chamar a atenção da galera aí, tá? Principalmente aquela que falou assim, ah, botou o skin de outro, não botou o skin não. Tem parada diferente ali. Tive também a oportunidade de ver o Slay, é, Slay the Spire, eu sei que era Slay of the Spire, mas não. É Slay the Spire, que é a versão board game de um jogo eletrônico que fez muito sucesso, um deck buildzinho lá. A mesa tava sempre lotada pra jogar, não conseguiu jogar. Um dos jogos que eu joguei é um jogo que eu não posso falar que eu joguei, que ainda não foi anunciado por eles. E os Slay of the Spire chamam muita atenção da galera, porque a gente jogou e todo mundo gostou bastante do que viu e do que sentiu jogando. Beleza? Eu achei a produção maravilhíssima, sensacional. Agora é esperar, sentar na mesa, jogar e ver qual é. Do lado da mesa do jogo que eu joguei, que eu não posso falar, tava o Age of Innovation, que eu queria jogar antes de ir embora, mas não deu tempo. A gente pegou uma chuva no meio do caminho lá, na hora do almoço, que atrasou tudo. E o Age of Innovation é o 3.0 do universo Terra Mística Gaia Project. E é meu top 1 da vida, então tô com uma vontade absurda de conhecê-lo. Eu fiz um videozinho curto mostrando os componentes, mostrando algumas coisas. Depois eu vou colocar aqui no YouTube, na parte dos shorts, pra galera poder ver. Mas enfim, me dominou, me contestou. Ah Fabrício, tu vai vender o Gaia? Vai vender o Terra Mística? Eu não vou vender. Vai entrar pra minha coleção, vai somar ali, depois a gente vai ver qual é. Outro jogo que tá lá na Grok é o Tricerion, que a grade já tá esperando há mó tempão, e que particularmente eu já joguei várias vezes. Tem 4, 5 partidos de Tricerion. A gente pegou na Fiel, lá quando foi o lançamento coletivo, o segundo lançamento coletivo do jogo, porque o primeiro a gente não pegou. Mas o segundo a gente pegou, então a gente já tem há bastante tempo. Tem review dele no Aftermath já, se você quiser conhecer. É um dos jogos mais pesados que eu joguei, e um dos que eu mais entro no mundinho. Gosto bastante do Tricerion, o esquema de você montar o show, ter um assistente de palco, fazer a apresentação, linkar a apresentação pra ter uma apresentação maneira, bacana, sensacional. Sou apaixonado por Tricerion, fico muito feliz de ver ele sendo lançado no Brasil, porque tem uma galera que merece jogar esse jogo, e que infelizmente, ou tem que saber inglês, ou tem que trazer da gringa. Estão tendo ele aqui, localizado, é só sucesso, o Tricerion é maneiríssimo. Se você tem que abraçar um hype, nesse final de semana, tudo que eu estou falando pra vocês, abrace o hype do Tricerion. Tem que participar de pré-venda, participa de pré-venda do Tricerion, porque é um puta jogo. É um jogo sensacional, que eu gosto muito. Na grota também foi apresentado ao 4, do Paulo, do Covil, que é um jogo de climb também, de escalada, que ele vai lançar na Covilcom, e que nós, criadores de conteúdo, tivemos acesso lá, menos uma cópia de cada um. Tem até a foto que eu botei no Instagram, que ele autografou pra mim. Quem curte mecânica de climb, cai dentro. Tá muito maneiro, tá muito gostoso. Foi bem divertido jogar com a galera. Toda hora que tá sacaneando amiguinho, né? Bem aquela coisa do Covil, de bloquear um ao outro. Gostei do que foi produzido. Por mais que eu jogue muito mal isso. Falei, Paulo, a minha cara é porque eu sei jogar... Eu não sei jogar isso direito. Eu jogo mal. Mas tá bem maneiro, tá bem divertido de jogar com a galera. Mas eu sempre perco. O vagabundo tava fazendo 10, 20 pontos, eu fiz 4 pontos. Sacou? Mas é um problema meu, não é um problema do jogo. É um jogo de escalada, maneiríssimo. Parabéns pela produção da Grota. Podia fazer uma caixa diferente, que a caixa parece igual no dobro, pô. Não podia botar uma cor diferente? A minha única crítica ao 4 é isso. Botar uma cor diferente, de longe, parece que tá o dobro, que tá o mesmo jogo. Mas, enfim, sucesso, parabéns a todos os envolvidos. Só recapitulando. Recapitulando. Teve dois jogos no evento que a gente não pode falar, porque vão ser anunciados no Diversão Offline e mais pra frente, no segundo semestre. A gente não pode comentar. Só sei que eu gostei muito do que eu vi. Tô muito na expectativa de um. Que eu joguei, gostei e quero ter. Então, Grock, olha pra gente aí quando ele for lançar, pra gente poder já criar o vídeo dele e fazer. Mas, enfim, um resumo total. Foi um final de semana maneiríssimo em São Paulo, tá? Muito bacana a iniciativa das duas editoras, da Galápagos e da Grock, de fazer eventos pra mostrar os seus próximos produtos. Em qualquer indústria existe isso. Pra algumas pessoas isso é um problema na indústria de board game. Mas toda a indústria faz isso. A Galápagos num espaço maior aberto ao público, desde que comprasse o ingresso, né? Você comprava o ingresso e ia lá. E a Grock mais fechada dos criadores de conteúdo. Pra gente poder conhecer, já saber qual é a dos jogos e até fazer aquilo. Uma coisa que eu falo muito tempo pra vocês, né? O criador de conteúdo, ele não quer receber todos os jogos. Ele quer receber o jogo que ele gostou e que ele quer jogar. Então a Grock fazer isso, da gente conhecer os jogos, já vai me poupar tempo lá na frente. Se bem que agora não vai poupar. Porque todos os jogos que eu joguei lá eu gostei bastante. Mas volta e meia tem um jogo que tu não gosta. Tu fala assim, pô, não precisa mandar esse pra mim não, porque eu não vou gravar ele. Ou manda esse que eu quero gravar. Então foi muito maneiro essa iniciativa da Grock e da Galápagos de fazer esses eventos pra aproximar a gente dos seus próximos lançamentos. Seria maneiro as outras editoras fazerem isso também? Seria pegar aí um dia pra gente poder sentar, mostrar os próximos lançamentos, falar qual é, estreitar os laços com os criadores de conteúdo. Eu, pelo menos, não tô aqui pra receber jogo. Tô aqui pra falar sobre o jogo do tabuleiro e poder monetizar criando conteúdo. Essa é a minha vontade, essa é a minha função, a minha expectativa dentro do cenário de jogos do tabuleiro é essa. Não quero ficar tirando onda no Instagram que recebi 10 jogos da editora. Ah, recebi 10 jogos da editora. Não interessa receber 10 jogos se eu vou falar de 2 ou 3. Então foi muito maneiro essa iniciativa. Alô, editoras. Tentem viabilizar isso também. Que seria bem bacana. Então, rapaziada, vamos encerrar esse vídeo com um papo que eu bati com as meninas do Rainbow Lipo dentro do carro da gente indo embora de São Paulo depois desse final de semana maneiríssimo. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais. Rapaziada, chegando ao fim, nossas aventuras em terras paulistas. Paulistanas, né? 9 horas da noite, saindo aqui agora. Previsão de chegada no Rio de Janeiro, 2 horas da manhã, não é isso? Tem que parar? 2 horas. 2 horas da manhã, se a gente não parar, que eu vou parar, né? Porque eu tô pilotando aqui, tem que parar uma hora pra dar uma urinada. Então, é um final de semana. Final de semana não, né? São os 4 dias que nós viemos, que começou comigo e a Líndia na rodoviária do Rio de Janeiro. Com a Carol trocando a rodoviária aqui em São Paulo. Era pra pegar a gente no Tietê. Ela estava no Jabaquara. Beleza? Só a pertinho. Depois, depois o que mais? Durante a... Até aquele dia foi tranquilo. Foi. Aí, isso, quinta-feira, resolve. Na sexta-feira, fizemos o quê? Sexta-feira... O que que fizemos? Não fizemos nada junto. Pina poteca do Estado do Arouca. Pina poteca do Arouca. Pina poteca do Arouca. Pina poteca do Arouca. Fala lá. A Lívia, ela ignora a arte? Não, cada um vê a arte de um jeito. A arte que tu vê é a arte diferente. A arte dela é... Valeu, 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 valeu. Vem, 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 cara que aí, ó. É só isso, né? É só isso que ela faz. Mas, enfim. Beleza. Aí, sabadão. Galápagos. Spoiler Fest. Evento top. Evento top. Sensacional, lugar maneiríssimo. Boa galera. Efeitos... Não tem que entrar aqui. Mas, enfim. Fizemos isso. Galápagos foi maneiro. Vários lançamentos. Com o direito ao quê? Apresentador. Que era o nosso brother Jack, né? Maravilhoso. E quem participou, Carol, de painel também, né? Foi toda arrumada, toda cientistazinha, né? Tava no... No estrago. Falaram que eu tava vestida de paulista. Eu tava faria limer. Eu tô aqui em São Paulo, né? Vou me vestir de paulista e você faria limer. Aí, sabadão, terminou com um jantar com a cantina italiana. Que nós amassamos o pão. Mas não foi só nós, não, tá? Bota pra jogo os outros aí, ó. Isa é a maçom fã. Dona Isa, seu Eric. Isso e eu. Isa e Carol foram as tuas. Rafael Sanz também, tá? Que fica aí fazendo os contornos dele no sapatinho também. Sacou? O Guilherme também. Passou no CEROL e tal. E hoje, domingão, o que a gente tava até agora? Maravilhoso. Na groque. Groque com vida. Groque com vida. Onde a gente bateu o papo lá, viu os próximos lançamentos, mostrou o que você podia mostrar, não é isso? É verdade. Só que você já mostrei um pouquinho do que não podia. Mostrou até o que não podia. Teve gente aí que gravou a parada e não podia. Podia. Mas, enfim, foi maneiríssimo, sensacional. O que vocês querem falar mais do Guilherme? Gente, foi um final de semana muito intenso, né? Tudo que a gente vive aqui em São Paulo é uma loucura. E é isso. Foi sucesso. Eu achei os dois eventos incríveis. E espero que tenhamos muito mais aí pela frente, porque realmente valeu muito a pena. É, e é sempre bom rever a galera, não só de São Paulo, né? Mas que junta todo mundo quando tem esses eventos. Então, é muito bom ver a galera que cria conteúdo. E também a galera que joga, né? De todos os estados, quando vem assim, se reúne, é fantástico. Então, foi mais um final de semana. Incrível, 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 incrível. Para a história, para a história. Bem, esse vídeo vai ser para encerrar todos nós, não é isso? Todos nós. Então, ó, se inscreve no canal de ambos, Aftermath e Reibomita-se. Em todas as redes sociais, não é isso? Exatamente. Sacou? Deixa o joinha, compartilha a página da divulgação. O que vocês querem falar? Acho que é isso, né? É que é você, na cabocê também? É sim. Beijo, forte abraço, tamo junto, até mais. Até o próximo vídeo. E na descrição do vídeo, na descrição, tem tudo para você acompanhar a gente. Isso aí, é importante. Drive Pix, os patrocinadores, tem tudo lá. Fortalece nós. Valeu. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.